Tenho a alma de um super guerreiro e sinto profundamente em mim mesmo. Super guerreiro, lá do lado, lá do lado. Mano, esse pessoal gosta de gemer, hein? Nunca me vencerás, percebeste bem? Fazias melhor se te acalmasses, estás a... Ai, 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 ai. Aí, viu? Pelo menos o cara dá pra ver que ele tá ofegante, ele não tá... Não se você quer desistar com a sua mãe Ah, 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 ah Ah, ah 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 Oh, deixa eu ver a pose, mané Uh 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 Ah Oi Ah 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 VEJETA 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 Ainda não Ainda não tás cansado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, se bota uma musiquinha aí de boate E bota aí, ó Cê surou na tela, vai aparecer outra coisa Ai, meu Deus do céu, você ainda não está cansado? Aí, toma, toma Bom, nesse caso só me restam umas perninhas de rã Para gritar, já me estás a dar cabo dos ouvidos por causa de uma pica Já me estás a dar cabo dos ouvidos por causa de uma pica Já está a largar a minha orelha por causa de uma pica Ok Pica em Portugal, injeção Ah, bom, pô Mesmo assim, pô, caraca Pô, mano, mesmo assim ficou esquisito Meus lindos, tenho que vos dar umas fardas novas de combate Meus lindos Mas como é que conseguimos enfiar isto? A minha cabeça passa, mas os braços não Como é que conseguimos enfiar isto? A minha cabeça passa, mas os braços não Ok Olha, tens a certeza de que estás bem? Opa Opa Para, 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 como estás a fazer corte de mim Pronto Tenho razão O que estás a dizer Ai meu pai, eu mereço Eu mereço É o projeto Coraçãozinho Coraçãozinho Que isso, Vegito? Ai, caraca Mano Tchau 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 Tchau